Música Comandante Polícia Militar Abel da Costa Xavier Niki, Russo Cadetes Fonsira, tem que atudo a atitude dia que a sociedade. Cadetes Fons, Polícia Militar, Hamutuk Tolnolo Resinhito, termina on a formação durante Fulonrua Resin, NB Lidera Russo Major, Exército Brasileiro, Rosenberg Pereira Dias Júnior, Nudar Coronador, Mo BR6. Afuentaca Emblema Polícia Militar Bacadeta Sira, Comandante Polícia Militar Abel da Costa Xavier Niki, Apela Bacadeta Sfons Sira, Atunafatin Jaraikan, no Serviço Nafatin Tuir Militar. Emblema 9ª Corrente Bois Rejeta, Idanian Sabote Passo, Primeiro Passo, Aso são imágenes de um Mediterranean Estrutura Las sprintas, Mas o rádios escritas cor站as para o 2001 E foi o primeiro passo. Ai coisas ainda estão perdidos, O último passo da cruz. Mas ok logo são o primera vez, se é a melhor parte do passado dos finais, porUS, 3 ou 3 dias no momento finalista 05. Paraqueles tiram problemas. A instrução continua. 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 A instrução continua.